Eu recordo-me há mais de 40 anos ir almoçar a um restaurante chamado Adega do Ribatejo, era um restaurante que ainda existe, apesar de agora só servir jantares, mas que fazia uns almoços muito bons, os donos eram um casal que se esmerava realmente por belíssimas refeições. Este restaurante, Adega do Ribatejo, situa-se no bairro Alto e naquela altura ainda não havia onda de turismo que existe atualmente em Lisboa e sobretudo naquele local. Uma noite em que eu fazia aniversário convidei os meus padrinhos e demais família para irmos jantar até ao restaurante para ouvirmos os fatos. Bem, o jantar começou, continuou e nada de fatos, então eu fui ter com o proprietário e perguntei-lhe pelos fatos. Ele disse-me que o fadista tinha desaparecido e que nunca mais voltara, mas que se ia arranjar alguma coisa. O dono do restaurante saiu e passado alguns minutos aparecia acompanhado de um moço que começou imediatamente a tocar gaita de beiços. A gente chama de gaita de beiços a harmónica. É claro que foi uma risota geral e o que é certo é que foi bem animado ao resto da noite a ouvir o moço a tocar a sua harmónica. A harmónica era muito popular também naqueles anos, há cerca de 40 e tal anos, inclusive havia uma classe profissional que era os amuladores. Os amuladores amulavam facas e arranjavam guarda-chuvas que usavam a harmónica para chamar os clientes. O próximo fado chama-se fado 31, é aqui interpretado por Rodrigo e foi também um fado muito popular há anos atrás. É para o fado nacional, para o pagode e para o vanzé, como este não há nenhum. Tudo bate em Portugal, o laril, o pestaré, o fado 31. À porta da brasileira, dois tipos encontram dois, juntam-se os quatro e depois, lá começa a cavaqueira, agrava-se a chifrineira, vai aumentando o zum zum, vem de um barbetabum. Depois, agora, vareis, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e nove e 31. Ai, o laril, o lela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, o laril, o lela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Um homem que quer sarilhos, por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá porrada nos filhos. A sogra, nos mesmos trilhos, para não ficar em julho, leva depois um fartum. Desata tudo ao biscoito, vinte e quatro, vinte e oito, vinte e nove e 31. Ai, o laril, o lela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, o laril, o lela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Já de manhã bem tachados, bebem vinho da botija, mamam dois copos de rija, De quatro em dois separados, e assim bem engraxados, para não ficar em julho, viram dois copos de rumo. Vem carcavelos e pôr, e depois tato de torto, e arrebenta o 31. Ai, o laril, o lela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, o laril, o lela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Logo a seguir à Revolução, os mídia começaram a não destacar tanto o fado como anteriormente. Tanto a rádio como a televisão passaram a interessar-se menos pelo fado, Talvez em consequência de aparecer outros géneros musicais. Não podemos, de forma alguma, dizer que foram os artistas de esquerda Que fizeram com que o fado fosse menos conhecido, pois José Carlos Ari dos Santos fez vários poemas para fado. Apareceram artistas como Carlos do Carmo, que fizeram o seu trabalho em prol do fado. A grande noite do fado, que havia sido suspensa, acabou por só retomar os seus trabalhos já na década de 80. O próximo fado é de Carlos do Carmo. O amarelo da Carris Vai da alfama à moraria, quem diria? Vai da baixa ao bairro alto, trepa a graça em sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris Já teve um avô outra hora, que era um choro Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora Entram magalas costureiras, dez cem senhoras petulantes Entre a verdade, os peliscos e as peneiras, fica tudo como de antes Quero um de 15 para a pampulha Já é mais caro este transporte, e qualquer dia, mudou a agulha porque a vida está pela hora da morte O amarelo da Carris Quando um rapaz empurra um velho, ou se machuca uma criança Então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa E quando a malta fica à espera, é que percebe como é Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé O amarelo da Carris Já teve um avô outra hora, que era um choro Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora Quando um rapaz empurra um velho, ou se machuca uma criança Então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa Entram magalas costureiras, destas em senhoras rotulantes Entre a verdade, os paliscos e as peneiras, fica tudo como de antes Na década de 70, portanto, na altura, na década da Revolução São poucos os artistas que aparecem pela primeira vez E uma exceção, uma exceção brilhante É a de Carlos Giselle, que aparece por esta altura Com o fado e edita vários discos As aves que vão no ar Trazem novas, meu amor As aves que vão no ar Trazem novas, meu amor Trazem histórias para contar Lamúrios da nossa dor Trazem histórias para contar Lamúrios da nossa dor Nas aves que vão no ar São aves da ribação As aves que vão no ar São aves da ribação Vêm de longe a cantar A nossa estranha canção A nossa estranha canção As aves são liberdade Que o passado nos deixou As saudades de quem são As saudades de quem são As novas quem as mandou As saudades de quem são E as aves quem ensinou A nossa estranha canção 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 E as a passo 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 a Else a passo 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 a